Uma doutora e um ex-secretário parlamentar rodaram quando foram aos Correios receber uma encomenda. Não era uma encomenda normal, não era uma encomenda temperada. Dois quilos de rachis. É o quê? Agora escuta essa. Escuta essa. A mulher ficou tão nervosa que teve uma biloura. Teve uma biloura, começou a passar mal aquele negócio, a suar, desmaiar aquele trem. Isso dentro da agência dos Correios, tá bom, gente? Os dois têm o currículo acadêmico de fazer inveja. Doutorado, mestrado, dois cursos superiores, cargos de altos salários no poder público. Pareciam inteligentes, só que não. Só que não porque a gente inteligente não entra nessa. Resumindo. Peba é peba, desfila na passarela do DF Alerta de chinelo ou de terno e gravata. Então põe na tela. Vou no carro, vou no carro. Tchau, 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 tchau. Lá, vai lá, vai lá. Tá, tá, tá. Traz o banheiro. Coloca a mão na cabeça aí. O que você tá aí? Você sabe o que tem aqui, não, senhora? Eu não sei, já já era o menos. Mas um do que foi suplemento. Pode ser. O que é ele? Droga. Caxixe. Ai, puta que pariu. Coalheiro, você tá em QAP? Isso aqui tá seu pariu. A equipe do DF Alerta está na sede da Polícia Federal aqui em Brasília para falar de uma prisão realizada pelo Jatop 23, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Um casal foi retirar uma encomenda do correio. Até aí tudo bem. O problema é que dentro tinha dois quilos de rachixe, a droga que veio do Paraná e seria destinada à Asa Norte. Os policiais militares de Jatop 23 foram chamados até a sede de distribuição dos correios no CIA, porque um casal bastante suspeito, ao pegar um pacote, ficaram mais nervosos ainda. A mulher teria passado mal e se trancou dentro do banheiro. O homem estava bastante nervoso e chamava constantemente por ela para poderem ir embora. As pessoas que estavam nos correios começaram a ligar para a polícia e falaram, ó, tem alguma coisa estranha. A equipe do Jatop 23 foi até o local e, ao pedir para passar o pacote pelo raio-x dos correios, viram que tinha algo suspeito. Você sabe o que tem aqui não, senhora? Eu não sei verdadeiramente. O casal? O casal, bastante nervoso, acabou falando para os policiais que estavam ali a pedido de um amigo, que estava se mudando e pediram para que ele recebesse uma encomenda que vinha do Paraná. Como houve um problema no endereço, o pacote voltou para a sede de distribuição lá no CIA. A mulher, identificada como Rebeca Adorno Blanco Nunes e o homem Filipe Augusto de Lima Mendonça, foram trazidos aqui à Polícia Federal para serem presos pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Aqui na Polícia Federal, a Rebeca acabou revelando suas formações acadêmicas, o que estranhou e espantou ainda mais a relação dela com o tráfico interestadual de drogas. Eu sou professora universitária aposentada, por amor de Deus. Você está aposentada? Estou aposentada. Então, fazer o seguinte, Rebeca é o nome da senhora, né? É, eu sou advogada, não tem nada a ver com isso. Rebeca é doutora em psicologia pela PUC do Estado de Goiás, mestre em ciências penais pela Universidade Federal do Estado de Goiás, pós-graduada em criminologia e membro do Conselho Penitenciário do Estado de Goiás e também membro do Conselho dos Direitos Humanos do Estado de Goiás. É professora e advogada. Def alerta, a verdade, malata. Sabe o que tem aqui, não, senhora? Eu não sei, verdadeiramente. Droga. Caxixe. Isso aqui dá seu cara.